Ela é louca, gosta de um esquema Já vim preparada, pronta pra causar Me disse que entrou no clima Não é só um beijo que ela quer me dar Se envolver com ela é problema Vai pro final da fila, vai ter que esperar Com as amigas montou um esquema E todo mundo para pra ela dançar Cintura de mola, vê como rebola, vê como rebola Cintura de mola, vê como rebola Cintura de mola, vê como rebola Cintura de mola, vê como rebola Cintura de mola Essa mina é louca Ela é louca, gosta de um esquema Já vim preparada, pronta pra causar Me disse que entrou no clima Não é só um beijo que ela quer me dar Se envolver com ela é problema Vai pro final da fila, vai ter que esperar Com as amigas montou um esquema E todo mundo para pra ela dançar Cintura de mola, vê como rebola Cintura de mola Essa mina é louca Essa mina é louca Essa mina é louca Essa mina é louca Louca